Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer A estrela da alva me acompanha Iluminando o meu caminho Eu sei que nunca estou sozinho Pois tem alguém que está pensando em mim Brava gente que desbrava tuas águas Brava gente que não cansa de te olhar Egoísta quero ser as tuas ondas Tuas rochas, teu azul e teu luar Ser teu verde, tua brisa, tua espuma Ser teu céu pra poder te amparar A entidade que Deus iluminou Que me deixou perto de ti só pra te amar Sou um pássaro em busca do horizonte Amo a vida, quanto peixe amo o mar Falta poeta pra poder te descrever E até pintor que te ouse retratar Os meus versos não conseguem exprimir A beleza que me envolve ao te olhar Weira, weira, wei laruera Weira, weira, wei laruera Weira, 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 weira Pra botar na cara Vizinha do meu amor Que é João Meu gajo de malva, meu manjericão Dá três pancadinhas no meu coração Meu gajo de malva, meu manjericão Dá três pancadinhas no meu coração Pega a pudeira do terceiro Paraná Paraná, paranáê, paranáê, paraná Minha mãe é mulher minha, minha festa é casa Paranáê, 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 paranáê Paranáê, 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 par Pego o boi na cara, pego o beijo, posa em mais Voltei a rolar, nosso boi que é o afinal Pego o nosso boi é pra voar essa volta Voltei a rolar, nosso boi que é o afinal Pega a porta, cora na cara, pego o meu afinal Voltei a rolar, nosso boi que é o afinal Pega a porta, cora na cara, pego o meu afinal Voltei a rolar, nosso boi que é o afinal Pego o meu afinal, pego o meu afinal Voltei a rolar, nosso boi que é o afinal Pega a porta, cora na cara, pego o meu afinal Voltei a rolar, nosso boi que é o afinal Vem a pesca na pantainha que viremos apresentar Olê, olá, não se pôs que eu vou te ouvir Olê, olê, olá, na perda do cabelo, cabelo, não sai que passão Olê, 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 olá, na merda do cabelo, cabelo, não sai que passão Olha lá, mestre, já quero que o pai com atenção Arranjais uma criança pra fazer a refeição Olê, 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 olá, na merda do cabelo, cabelo, não sai que passão Olê, 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 olá, na merda do cabelo